Música Em junho o mundo vai parar Capricioso e garantido Apresentam o espetáculo do povo da floresta Quero toda a vida, viva Posso cantar, é vital, é vermelho É Brasil, é parentes, é o festival Deixe essa camisa azulada, molhada de suor No tambor vem a pancada Eu sou assim, eu tô aqui Pra brincar o gol Durante três dias de festa, Parindim se torna o palco do maior festival folclórico do planeta Um, dois, três, começa! O Espetáculo! Maria1 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 É encanto e emoção na Ilha da Magia Tudo isso feito pelas mãos de um povo guerreiro e acolhedor. Artistas, caboclos, amazônidas. Eu sou do São José, eu sou o sentimento vermelho, eu sou o torcedor madrigueiro, garantido eu sou, eu sou, eu sou. É o povo que arrepia, que se tiver alegria, é o povo da camisa azulada, da guerra do boi, da festa do boi. É o povo caprichoso, é o povo orgulhoso. Nos dias 28, 29 e 30 de junho, vem se emocionar e brincar de boi em Parintins. Explode, galera!